Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então, hoje nós estamos continuando com as histórias de Elias mais emblemáticas. E hoje é aquela famosa passagem de Deus no Monte Oreb. Deus disse para Elias que iria passar. E vieram algumas manifestações da natureza mostrondorosas. Primeiro, o que aparece em primeiro lugar? Um vento impetuoso, forte, que desfazia as montanhas. A gente pensa, mas será que Deus está aí, né? Que é fortão? Não, não estava. Depois, fogo. Fogo que queimava. Veio um terremoto, né? Antes, depois veio fogo e nada da presença de Deus. Mas, de repente, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Uma leve brisa. Elias cobriu o rosto com o manto quando veio a brisa leve. É uma boa forma de colocar a presença de Deus. Uma brisa. Alguns cantos hoje da igreja até falam, uma brisa leve, né? Porque Deus é sempre muito educado. É difícil. A gente que é pastor, é difícil. Se a pessoa não tiver um encontro pessoal com Jesus, profundo, dificilmente essa pessoa persevera. Dificilmente. Assim, à medida que a gente está mais perto de Jesus, a gente vai ver como que é ridículo o mundo, meu Deus do céu. É ridículo demais. O mundo em si, eu estou dizendo, quem se embrenha nele, por ele mesmo. Estou falando que você tem que também não estar. Mas quanta gente que se ilude, meu Deus do céu. Querendo viver o mundo pelo mundo. É triste. Aí você vê as mortes. Eu que acompanho as mortes de quem viveu pelo mundo. Que coisa horrorosa. Porque Deus é brisa. Se você acordar com preguiça, se você não fizer um esforço, a única coisa que vai acontecer é uma brisa. Ninguém vai te dar um terremoto na sua cama. Não vai. Não vai. Se você quer ir para o Pilates para largar uma missa, o que vai aparecer é uma brisa. Uma brisa que não vai te impedir de ir no Pilates. Não estou falando que Pilates é ruim, mas trocar por missa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Academia. Trocar pela santa missa. É assim, se você soubesse o que é a santa missa, de verdade, não tinha nem a audácia de pensar um negócio desse. Você trocaria por qualquer coisa do mundo, dez milhões. Uma santa missa já é suficiente para santificar alguém? Mas Deus é uma brisa. É sempre uma brisa. Agora, o fogo deve vir de dentro. Nós temos que aprender a mendigar o fogo do amor. Que é isso que me sustenta. Todos os dias, Deus pergunta, aí, Pablo, quer voltar? A ganhar dinheiro? Ficar de boa? Trabalhar até quinta-feira? E passear? Estados Unidos, três vezes por ano, duas, na Europa, Maldivas. Todo dia pergunta, quer? Se eu não tivesse um fogo do amor que, consequentemente, me dá um intelecto formado para ver quem eu sou, quem é Deus, cai na ilusão. Cai. Mas eu falo, Senhor, aonde eu irei? Só tu tens palavras de vida eterna. O resto, tudo passa rapidinho. Rapidinho. Mas ele é sempre uma brisa. Ou nós colocamos um fogo no coração, no dia a dia. Como é que coloca fogo no coração? Ser perseverante na oração, na missa, na adoração, e mendigar. Mendigar o amor. Me ajuda a te amar. Me ensima. Hoje em dia, eu estou lá, Senhor, me ajuda. Eu quero ficar, na verdade, só quero o Senhor. Não quero mais nada. Me ajuda. Vem cá. Me ensina a te amar. Fecha os olhos. Termina a missa aqui, como eu não faço um tempo longo de... Como é que chama? Depois da comunhão? Ação de graças. Obrigado. Às vezes, eu entro lá em casa, a Luana, o café está pronto, eu saio lá fora, fecho os olhos, eu te amo. Me ajuda. Me ajuda a ser fiel. Até a morte. Me ajuda. Me ajuda. Não deixa eu me perder. Mendiga isso. Porque ele é uma brisa. Uma brisa leve. Mas também uma brisa que cura as feridas do mundo. Essa semana, teve um jovem que tentou suicídio várias vezes. Eu não pude nem confessá-lo, porque ele mora junto. Falei, então, vamos dar uma experiência do amor de Deus. Quando eu terminei de rezar, ele olhou para mim, todos os meus maus, meus maus sentimentos, desejos, sumiram. Sumiram. Desapareceram. Tudo que eu sentia de desejo ruim acabou com esse amor que eu recebi agora. Acabou tudo. em uma brisa que passa. Por quê? Porque é o amor de Deus que dá sentido a tudo que nós... Eu fui na turma da Eucaristia, os jovens, os menininhos aí, quantos anos? 9, 10, 11? Por aí? E eu fui falar. Eu escrevi no quadro. Velhice, tem como fugir? Deixar de ficar bonito para quem já é bonito, ficar feio. Tem como fugir? Perder quem você ama. Tem como fugir? Não. Perder a saúde. Tem como fugir? Não. Perder a vida. Aí eu peguei. E pronto. Tudo que vocês sonharem agora vai ter que enfrentar isso aqui. O que vocês acham? Vocês preferem ficar famoso, rico ou ficar com o papai para sempre? Ah, com o papai. Pois é, mas não vai. E agora? Qual que é a única coisa que vai te fazer feliz já que tem que enfrentar tudo isso aqui? Santo. Só o santo é feliz. Porque o santo aprende a buscar a alegria que vem de dentro. E quando passa por tudo aquilo, tem uma paz da brisa de Deus porque a esperança na vida eterna continua e ainda consegue antecipar a vida eterna nesse mundo. O resto teve um que falou eu quero ser dentista. Tudo bem. Mas se você ser dentista tem que passar por isso aqui. Sem ser santo você vai você vai fatar como Arthur Schopenhauer dizia é preparar para a depressão. ele dizia isso para todo mundo prepara-te você vai entrar em depressão porque você vai encarar uma dessas coisas inevitáveis. Ou não? Vai, ué. Vai. Mas Deus continua uma brisa. Eu queria que ele fosse o terremoto. o que você fizer foi para pilates lá na hora da missa cai toda a sua cabeça. Eu queria que fosse assim ou um vento para você esticar a perna lá estica estica tudo mas não. Vai ser sempre uma brisa. Sempre uma brisa. Você sempre pode escolher. Ele é mais tranquilo e espera no seu livre-arbítrio. O que você está escolhendo? Quais são as suas decisões? Nós não escolhemos nós não escolhemos ao acaso nós escolhemos aquilo que nós amamos. Não esqueça disso. nós escolhemos aquilo que nós não amamos mais. Não é tudo ao acaso as escolhas. E o evangelho é muito engraçado, né? A gente vê a brisa que passa com Elias no Monte Oreb e o evangelho já é bem forte. Se o teu olho é ocasião de pecado arranca-o porque está em jogo a vida eterna. Se a tua mão é ocasião de pecado arranca-o. Aqui, mas aqui é uma violência interior contra a tibieza contra essa vida morna tíbia. É interior, né? Namoros casamentos depois somos da igreja mas gente que que coisa horrorosa que tem a ver uma coisa com a outra mas não é porque se ilude às vezes por isso que eu fico eu sou um cara que o tempo inteiro estou falando para saciar a carência aqui na igreja porque a tal da carência meu Deus do céu trem difícil a tal da carência é o do cão tenta saciar essa carência lá fora de todo jeito se fere daqui uns anos volta os cacos só os cacos de novo então é melhor saciar essa carência aqui preencher o interior né eis-me aqui senhor preenche meu desejo de ser amado eu peço isso também senhor preenche toda a minha parte afetiva sexual preenche preenche senhor para que eu não tenha né porque tudo que é ocasião de pecado é melhor arrancar da sua vida mas fica aí o desafio quando eu disse que vocês tem que perseverar vai ser sempre diante de uma brisa leve enquanto o mundo vai sempre te atrair a missa sempre simples né sacrifício nós não temos grandes trondos com o culto evangélico né tem uma igreja chama aba parece tem tudo preto lá em cima tem luzes nós não sempre uma brisa do sacrifício do senhor que você une a sua vida aqui lava no sangue do cordeiro e vai testemunhá-lo lá fora algo extraordinário o céu que toca a terra o que que se compara a isso aqui o que que se compara de um céu que toca a terra que toca você e te transforma o que o que que tem que se comparar a isso nada né nada lá na a Disney quando você vai na Disney você fica um pouco já é isso né também quando eu já fui na Disney já era velho né e tem onde fica aquele castelo famoso tem uma dança venha para a Disney where your dreams come true onde seus sonhos se tornam realidade mentira mentira né os nossos sonhos se tornam realidade aqui aqui vou até copiar venha para a missa onde seus sonhos se tornam realidade viver feliz para sempre a ver o o o o o o o e o Tchau.